Clash of Clans dicas, o visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Rapaziada, Clash Royale E hoje eu posso dizer Eu acabei com o Batman No Clash Royale, moleque É isso daí, você tá vendo aí Eu peguei o Batman, batalhar com o Batman, moleque É moleque, é treta, hein E aí eu peguei o Batman e fui pra cima Sem dó, moleque Soltei o balãozinho, meu corredor pelo lado esquerdo Ele se defendendo ali com o Baby Dragon E soltou do outro lado O gigante mais os Os bárbaros, mas eu conservo Consigo me defender tranquilamente dele E já do outro lado, já meti um a zero Moleque, aí o Baby Dragon dele Já veio pra tentar dar dano aqui na esquerda Mas ele é muito devagar e solta muito pouco De poder, né, de força Tem muito pouco poder de força de ataque, né Então já consigo fazer um contra-ataque Dar um pouco de dano na torre da esquerda E já meto uma boa De uma ajuda aí Uma boa vantagem Nessa, nessa batalha Contra o Batman, moleque É isso daí Soltei uma bruxa ali, ó Aqui do lado direito Pra poder pegar Já joguei ali, ó Um balão também Ele vacilou na defesa Não sei se tava sem elixir Mas soltei um balão ali O balão vai chegar lá na outra torre Vai dar um bom dano Os barbos dele tão vindo pra cá, ó Provavelmente vão conseguir bater na minha torre também Soltou uma fúria, moleque Ó, o Batman tá nervosinho, moleque É isso daí Já levou uma torre minha Então empatou o jogo Porém eu tô na vantagem ainda Porque eu tenho uma torre lá Por cair lá do lado direito Ele colocou um corredor, mano Meus servos nem sentiram ele, mano Cê é louco Destruíram Essa hora eu curto Porque é uma hora, ó Servos e Goblins Ele não vai conseguir se defender Das duas, das duas tropas Então essa torre vai cair com certeza Caiu, moleque Ó lá, congelei Por isso que eu congelei ali Pra cair mesmo E aí consegui dar dano Um pouquinho de dano Naquela torre principal Que é a torre do rei, moleque Então agora é só deixar a hora certinha Pra atacar e conseguir Ó lá, ele soltou um gigante Aí eu falei Ah, moleque Gigante não vai defender não Então meti balão Aí ele coloquei ali também Um corredor na sequência E aí essa combinação é mortal Aéreo, terrestre, balão e corredor, moleque Aí é vitória Joguei logo um Um Fireball pra destruir E final, moleque 3x1 em cima do Batman Aqui Batman não tem vez não, moleque É nóis Se inscreve no canal Deixa o seu like Compartilha, favorito É nóis Tchau 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 Tchau